Um terreno grande e amplo no final da rua Maria Antonelli Lima, no Tome Nagatani. Há anos o espaço não é roçado e os moradores sofrem com o aparecimento de cobras, escorpiões, baratas e ratos. A Celina é vizinha desse terreno e conta como é conviver próximo ao local. E aqui tem cobra, já viu ali cobra cascavel, coral, aranha, entrou dentro da minha casa, aquelas aranhas grandes, caranguejeiras, né? É escorpião, entrou ali dentro e fora barata e rato que entra pra dentro da casa, você não vê se colocar veneno, passar veneno, né? É muito comum encontrar esses tipos de bichos e insetos aqui? É comum, muito comum. E faz tempo que a gente tá lutando pra isso, uma vez já liguei na prefeitura e falou que vinha cortar. Até hoje estamos esperando, né? Além da senhora, outras pessoas encontraram cobra também nas residências? É, encontrou, né? Como a menina ali falou que viu, o rapaz também, que sempre ele tá passando aqui, ele falou que viu também a coral e a cascavel. O trecho é utilizado pela população para ter acesso ao outro lado do bairro. As crianças também brincam no local soltando pipa. Depois do aparecimento das cobras, Celina e outros moradores evitam passar pelo desvio. Então a gente tem medo, né? Porque eu nem passei mais por ali, porque eu tenho medo. E aqui é melhor porque às vezes você vai no mercado, é um lugar mais estreito pra passar, né? E lá você tem que dar a volta todinha. Mas a gente tem medo. Em algum momento esse terreno já chegou a ser roçado ou não? Sempre foi assim? Não, roçava quando o rapaz morava aqui na esquina, então ele pagava pra roçar. E depois que ele foi embora, ficou assim. Mas antes dele mudar ali também, era assim. Sempre foi, desde que eu mudei aqui. Como mencionado por Celina, eram os próprios moradores que faziam a roçagem. O pedido de limpeza já foi enviado à prefeitura. E os moradores reforçam uma solicitação através da TV Cultura. Ah, eu gostaria que atendesse a gente, né? Que carpice, aquilo ali, né? Pra gente, pra inimizar mais um pouco, né? Que a gente tem muito medo, né? Porque os bichos saem e entram na casa da gente. Sim. Então a gente tem medo. Então eu gostaria que a gente fosse atendido, né? E aí Obrigado.